Finalmente, a liberdade vai cantar por Christian barra Renato. E ele só tem uma forma de fazer isso, porque o Túlio não para de encher o saco dele. Afinal de contas, também o Christian não é flor que se cheira, né? Afinal, ele já fez de tudo. Já enganou a Lara, já enganou o Santiago, já roubou o lugar do irmão. O que mais falta pra ele? Sim, assassinar. E ele vai ter essa ideia e vai acabar tendo um plano pra matar o Túlio. E dessa forma, vai conseguir enfim se livrar das garras do marido da Rebeca. E assim conseguir se separar da Bárbara e viver feliz para sempre com a Lara. E ele vai conseguir. Mas antes de falar como Christian barra Renato vai conseguir matar o Túlio, Vou pedir pra você, se inscreva no canal, porque aqui todo dia tem vídeo novo sobre novelas. E assim você não perde nenhum conteúdo. Fica sempre por dentro das nossas queridas novelas. Ó, também já vou pedir pra você deixar o seu gostei, que ajuda demais a gente aqui do canal. Bom, aquele jogo de caça e rato entre Túlio e Christian barra Renato vai continuar. O Christian barra Renato vai querer sair do supermercado. E o Túlio vai continuar a insistir. Não, você não vai sair, você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar a pegar mais dinheiro, mais dinheiro. Se você não me ajudar, eu vou entregar a você. Só que paciência tem limite. E a paciência do Christian barra Renato tá cada vez mais diminuindo. E assim, o mocinho da novela, talvez o mocinho vilão, o anti-herói da novela, Vai falar pro seu amigo Javi. Ó, não tem jeito. Eu não vou nunca poder largar a Bárbara, porque o Mané tá mexendo o saco. E a única forma vai ser matando ele. E qual que vai ser o plano do Christian barra Renato? Ele vai pegar os remédios do Túlio, as cápsulas, e vai simplesmente esvaziá-las. E vai deixar lá pro Túlio tomar. Quando o Túlio tomar, não vai dar efeito. E capapum, vai morrer. Crime perfeito, quem que vai saber, né? É novela, é novela. Eu até achei que demorou muito pro Christian tomar essa decisão. Afinal de contas, em novela, né, tudo pode. Mas, ele vai fazer isso, vai abrir lá, tá, opa. Plano perfeito, tá ok. Então agora é só esperar o Túlio morrer. O problema é que quando a Bárbara chega pra avisar o Christian barra Renato que o seu plano deu certo, e que o cunhado, o Túlio, acabou morrendo, ele vai entrar em desespero. Porque o negócio é você ter a ideia, fazer, mas quando o negócio se concretiza e você vê que o negócio foi sério, aí, meu amigo, deve dar um frio na barriga. Mas, se engane, quem acha que o que o Christian barra Renato fez foi o motivo da morte do Túlio? Porque o Túlio vai morrer de um acidente de helicóptero. Ah, e você quer saber como vai ser esse acidente? Eu vou deixar um card aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre a morte do Túlio. Mas, o plano do Christian barra Renato acabou saindo melhor que a encomenda. Porque o Túlio morreu, mas não foi da forma que ele planejou. Ou seja, ele não vai ser acusado de nada. Foi um acidente. E é aí que as coisas começam a complicar. Porque qual era o plano do Christian? Era justamente tirar o Túlio do caminho, pra conseguir tirar a Bárbara do caminho e, assim, acabar vivendo feliz para sempre com a Lara. Só que vai ter um pequeno problema. Porque o Santiago vai oferecer a presidência do Mercado Redentor para o Christian. E é aí que as coisas começam a complicar. Porque o Christian vai ficar na dúvida em ficar com o mercado ou ele vai embora com a Lara. Vai lembrar que toda essa história só aconteceu porque o Christian é ganancioso e ficou no lugar do Renato. Será que agora ele vai abrir mão do supermercado pra viver a vida dele com a Lara? Eu acho, eu aposto que o Christian vai dar de novo mais uma vez o balão na Lara e a Lara novamente vai estar aí fazendo papel de trouxa. Mas isso aí já é um assunto para um próximo vídeo e eu quero saber de você o que você acha. O que o Christian vai fazer? Ele vai ficar com a Lara ou ele vai querer a presidência do Redentor? Comenta aí que eu quero saber. Ó, vou ficando por aqui, mas já vou pedir pra você se inscreva no canal, ative os sininho de notificações porque aqui, todo dia, tem vídeo novo sobre novelas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sempre falando sobre elas, nossas queridas e incríveis novelas. Ah, já que chegou até aqui, né? Deixa o seu gostei que ajuda demais a gente aqui do canal. Então é isso, Noveleiros Sedentos por Spoilers. Fui!